Tá piscando, tá gravando, salve, salve Boa noite, boa noite O que eu gosto de falar aqui é Krabber Krabber da Baking Da Baking com o megafone, vai Novamente com o escândalo de escapamentos Salve gatinha, salve rapaziada Boa noite, boa noite, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, por assistirem os meus vídeos Por estarem aí na minha companhia, beleza, beleza, muito obrigado mesmo De coração Isso aí, salve Califórnia Salve rolê monstro Salve carinho total, salve Michel, salve Gabriel Salve Leonardo, salve Brizola Salve Átila Salve Sassá Salve Fernando, salve Alessandro Salve todos vocês aí, Júnior Toda essa rapaziada aí que curtiu barbaridades no Rolex, mano Foi um Rolex jamais visto Eu pelo menos Eu pelo menos Nunca vi E ainda promovido por um cara Que sou eu o cara, né Os dois ou três ali eu conhecia pessoalmente O resto eu nunca tinha visto, né Aí me trataram com puta de um carinho, meu Um carinho assim fenomenal Posso dizer pra vocês que Foi muito legal, muito legal mesmo E é isso Estamos aí na rotina novamente Amanhã feriado, proclamação da república Vamos trabalhar Espero que o tempo colabore Que abra o sol aí E a rapaziada chegue Tenham dois escapamentos encomendados Que não foram colocados hoje Por causa do tempo E é isso E aí, beleza? Espero que amanhã Esteja lotada a loja Aí postei os vídeos lá Na MT10 Porra, a moto é um canhão, ué Vai se foder, meu A moto, se eu não me engano Tem 177 cavalos Mas é uma moto das mais modernas Né, meu Ah, mas o motor Filhão A moto é nave Não venha por defeito Não Que, porra É, vamos ver A última tecnologia aí E uma motocicleta Os caras vêm falar que a motocicleta é uma droga Não é também assim, né, Tito? Obrigado aí por Me dar a oportunidade de pilotar essa nave Brizola Se inscreva no canal dele lá O moleque é batalhador lá na Califórnia Olha o Mustangão Coitadinho O moleque da maior batalha lá na Califórnia Quem quiser se inscrever no canal dele lá Não costuma fazer isso Nem pedir nem nada Não é que tem um canalzinho bacana lá Acho que é só você colocar a Brizola lá Que já vai sair lá no canal dele Desculpa, tô gripado com febre Acho que foi infecção do avião Tá ligado? Aquele monte de gente respirando Tá ligado lá Todo mundo ofegante Tinha uma ansiedade Complicado, mano Tá ligado lá no canal Dado no canal Tinha uma ansiedade Dado no canal Tá ligado? Tinha uma ansiedade Como uma estranha nave! Ele é asfalto, mano Vamos entrar à direita, aqui é, tem um hospitalzinho aqui, não podemos achar aqui no comecinho É, metei no macho, tio Né? É, metei no macho 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 Só é, parece que tá funcionando o dedo de novo, será? Tomara, né mano? Não É, metei no macho É, metei no macho É, metei no macho É, metei no macho